Há quanto tempo você tem sido derrotado pela miséria, pelo fracasso, pela frustração, pela vergonha? Você terá um dia para guerrear contra seus problemas financeiros. Prosperidade versus miséria. Atitude versus comodismo. Honra versus vergonha. Fé versus medo. Deus versus o inferno na sua vida. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Segunda-feira, dia 17 de dezembro. O dia da batalha final. Juntos, estaremos unindo forças para você vencer neste que será o último duelo dos deuses de 2018. Congresso para o Sucesso. Às 8 horas, 10 horas, 15 horas e às 21 horas. Em Hamamatsu Nakakuchuo. 393, em frente ao Acre City e em todas as Universal no Japão. Informações. 080-9725-1661. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL